Essa é uma gestação de 15 semanas, essa paciente aqui já tem, é, quantos filhos você tem? Essa paciente tem três filhas, três filhas, mulheres, três meninas, e aí nós estamos vendo aqui, então, Nenê, você está passando bem alguma coisa diferente? Tânia, olá, bom dia. Menino, menino, a Mari, a Laís, são amigas suas, não é? Eu acho que é a família toda. A família toda? Muito bem. Tem gente de Miami, doutora, a Regiane. Mariana? Regiane, de Miami. Ah, Regiane de Miami, de Miami, bom dia, bom dia. Fala para mim de onde você está falando, é, diga seu nome, a cidade onde você está falando, se você estiver grávida, já fala também número de semanas, ou se tiver algum parente que está grávida, tipo filha, nora, né? A gente está sempre observando. Aqui, o Nenê, para vocês que não estão acostumados, o colo do útero aqui, parede anterior, fundo do útero para cá. A mamãe está para cá. A cabeça da mãe está desse lado de cá. As pernas da mãe estão do lado de cá. A pele está na parte de cima do vídeo, e quanto mais lá para baixo, mais, mais perto das costas, né? Certo? Isso, Gabriele. A Gabriele é de Joinville. Joinville, 10 semanas hoje. Vilhena, Rondônia, Marta. A Karaú, no Ceará. Larissa Alves. Nayara também é de... falando Ohio. Sensei, seria mais ou menos... Bom dia, doutor, em japonês. Débora, Rio Grande do Sul, 19 semanas. Luciane Cruzeiro, interior de São Paulo, 14 semanas. Luana, Larissa, Amanda, 11, gemelar de São Paulo. Natasha Canadá, 14 semanas. Uau! Uberlândia, Sandeli Ferreira. Sabuleiro. Espírito Santo está grávida, Paula. São Luís Maranhão, 19 semanas. Lari. Isso, pessoal. Continua escrevendo aí, quantas semanas vocês estão. Aqui, estão vendo esse nenenzinho simpático? Minha mãe está doidinha para saber o sexo do nenê. Olha lá o nenenzinho. Você sabe, esse pretinho ao redor do nenê é tudo água, líquido amniótico, né? Ele está mergulhado na água. Deixa eu mudar um pouco a coisa aqui para ver se fica mais... Fácil de entender. Olha lá o nenê. Olha o perfil do rosto nenê lá. Olha lá o perfil. Olha o cozinha linda, hein? Tô. Que cozinha linda? Tô. Tô. Aqui já é dentro do cérebro, é plexicoroide. Aqui é o pálato, é o céu da boca. Nariz, a boca, né? Peito aqui, coluna vertebral. Aqui já é cordão umbilical. Tem gente da França assistindo. A Lohana. Lohana da França. Olha o bracinho do nenê lá. Os dedos da mão. O polegar está para cá. Esse é o polegar. E aqui é a mão. Olha o rosto do nenê. As pernas. Colocou a mão no peito. Tá vendo a mãozinha no peito, Lohana? A mãozinha no peito. A mãozinha no peito. Bate, bate o coração. Olha lá o nenêzinhozinho batendo no meu coraçãozinho no peito. Vamos ouvir o coração da nenê batendo. Sempre gostosinho. Dar um zoom aqui. Repara. A frequência do coração está em... 157 batimentos por minuto. 157 batimentos por minuto. O som mais lindo do mundo, a menina escreveu ali. O som da vida, a Gabriela falou. É, exato. 157 batimentos por minuto. 157. A mão na boca agora, né? Colocar a mão perto da boca, Lohana. Ele está com a mão na boca. Mexendo, Lohana, mexendo a mão. Quando eu estou sem falar nada aqui, é porque eu estou observando as estruturas, naturalmente, né? Aqui, por exemplo, aqui está o úmeros do braço, cotovelo, rádio ulna, osso do antebraço. Aí fica vendo as costelas aqui, né? Se a parede abdominal está bem formada. Se a coluna vertebral está... Não tem nenhum problema de... Abertura na coluna. Aqui é o fêmur, usa a coxa. É uma pergunta aqui. A Joyce pergunta. 21 semanas é normal o bebê mexer pouco? Então depende se é primeiro filho ou se já tem vários filhos. Quando é primeiro filho, até 22, 24 semanas para começar a sentir o neném mexer. Se é segundo filho, de 20, 22 semanas. Essa é data limite, né? Depende também do índice de massa corpórea. Paciente mais cheinha. Ou dependendo também da localização da placenta, sente mais ou sente menos. Estamos falando de movimentos, da mãe sentir ou não os movimentos do feto, né? Olha a boca aberta, o neném está de boca aberta. Ah, colocou a mão na boca. Por isso está com a boca aberta. Olha a mão na boca, ó. Vocês estão vendo a mão na boca ali? Tentando mostrar aqui a mão na boca, tá? Cadê a mão na boca? Aqui a barriga. A mão faz assim, né? Aqui está o queixo, o peito, o nariz, a testa, o seu corpinho. Entenderam ali? Reparem ali, ó. A mão na boca. A mão na boca. Vou apagar o desenho, só um pouquinho. E mexer o neném ali, ó. Olha a mão na boca. Olha a mão na boca. Olha a mão na boca. A boca aberta ali, ó. Legalzinho, né? Muito bem. Estamos chegando, então, na hora do... Descobrir o sexo do neném. Vimos a coluna. As duas mãozinhas. Olha as duas mãozinhas na frente lá. Pessoal, às vezes, tem dificuldade. Principalmente quando tem criança. Eles falam assim, Ai, titio, desenha, desenha, titio. Aqui as mãozinhas. Está vendo ali, ó? Olha. As duas músicas estão ali, ó. Olha lá os dedinhos da mão. Conforme mexe, dá pra beber bem os dedinhos da mão. Doutor, Marina e Alexandra nos assistindo em Portugal. Marina e Alexandra. De Portugal. Muito bem. Vamos, então, em direção à genitália. Recapitulando, essa paciente, ela já tem três filhas. E ela, naturalmente, agora, então, quer mais uma filha, né? Porque, afinal, já tem três. Já sabe como cuida. Atenção, então. Vamos, então, a região da genitália do neném. Que vamos fazer a saber se é menino ou se é menina. E aí, pessoal, o que vocês acham aí da imagem? Menino. Papai anda maratonando os vídeos do doutor Silva, né? Eu quero ir explicando pra ele. Você anda explicando? Aqui a bundinha do neném. Vamos cortar aqui. Aqui outra perninha. Pra cá, vamos cortar também aqui. Neninha do sexo, sexo. Sexo guri, sexo homem, sexo macho do menino. Gabriel, felicidade geral da nação aqui. Eu sonhei. Sonhei com o da minha filha mais, né? Sonhou, já? Você tinha sonhado comigo? Sonhei, já sonhei também. Ah, já teve conexão com o neném aí. Já. Tem outra imagem aqui, que aparece também o sexo do neném. Cadê o sexo do neném? Outra imagem da mesma paciente. Ó, a coxa. Aí vem a nádega, outra coxa. Cortando esquematicamente, ó. O bilauzão do neném ali, ó. Tá lá? Sexo guri, sexo masculino. Obrigado pela companhia pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Parabéns, felicidades. Parabéns, felicidades. Fechim, fechim. Fechim, fechim.